Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, estejam saudáveis e também tomando todo o cuidado necessário nesse momento. Em nome de toda a comissão organizadora, eu gostaria de agradecer imensamente pela presença e por todo o apoio de vocês. Esse evento só está sendo possível graças a todos vocês que aceitaram participar conosco e aceitaram estar aqui hoje. É uma alegria muito grande poder estar aqui, dividindo esse momento com vocês. Na nossa última palestra, nós recebemos várias mensagens em que vocês nos diziam que estavam ansiosos pelo restante do evento. E eu posso dizer com toda certeza do mundo que nós da comissão estamos ainda mais ansiosos para vocês verem tudo o que nós planejamos. Esse evento foi totalmente pensado e organizado para vocês, especialmente para vocês. E nós mal podemos esperar para vocês verem tudo o que nós reservamos. Antes de nós começarmos, eu tenho alguns avisos bem importantes para dar para vocês. O primeiro deles é que, assim como foi feito na nossa última transmissão, cerca de 20 minutos antes do final dessa palestra, a gente vai enviar na descrição desse vídeo o formulário de presença. Ele vai ficar disponível até a meia-noite e a sua presença só vai ser contabilizada se você responder esse formulário. Então, por favor, não deixem de preencher. A segunda coisa é que eu gostaria de lembrar que as inscrições dos nossos minicursos estão abertas. Mesmo você já estando inscrito no evento, você não está automaticamente inscrito em minicursos. Então, não deixe de ir até o nosso site e se inscrever no minicurso da sua escolha, porque as vagas são limitadas. Então, corre lá. Por fim, eu gostaria de pedir que vocês façam as suas perguntas pelo chat. Nós temos aqui membros da comissão que vão selecionar as perguntas e que depois, no final dessa apresentação, nós vamos repassá-las para o palestrante. Quanto à pergunta sobre o site ou sobre qualquer dúvida da plataforma que não é da palestra específica, eu vou pedir para vocês, por favorem, por favor, encaminharem no nosso e-mail ou perguntarem no nosso WhatsApp para algum membro da comissão que vocês encontrarem e tiverem disponível. Então, por favor, façam isso. Dito tudo isso, é com uma alegria imensa e com muita honra que eu gostaria de apresentar a nossa palestra de hoje. O nosso palestrante é uma pessoa extremamente importante para a história do nosso curso, a engenharia de materiais, e extremamente importante para o Brasil como um todo. E é uma das pessoas mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer. Nosso convidado de honra, o professor Sérgio Mascarenhas é um físico-químico que trouxe grande avanço social, científico e tecnológico para o Brasil, sendo uma grande inspiração para nós, engenheiros de materiais. Entre tantas coisas que fez, destacamos aqui uma de importância vital para nós. Foi o professor Mascarenhas que realizou grandes esforços na criação da Universidade Federal de São Carlos e do primeiro curso de engenharia de materiais em toda a América Latina, nessa mesma universidade. Hoje, o professor Mascarenhas nos enviou um vídeo da sua palestra que nós vamos passar agora, pois ele não pôde estar presente presencialmente para dar essa palestra. Mas, no final da palestra, ele vai entrar ao vivo para responder todas as dúvidas de vocês. Hoje, então, é com enorme prazer e alegria e também com um grande agradecimento que recebemos o professor Sérgio Mascarenhas para a nossa primeira palestra, O Futuro da Ciência e da Engenharia de Materiais no Século XXI. Seja muito bem-vindo, professor. Eu queria agradecer muito o convite para falar nessa décima semana de Engenharia dos Materiais. Eu escolhi descrever para vocês, na minha visão, de cenários que vão ser oportunos para desenvolvimento de pesquisas, de novos materiais no século XXI. E eu sempre começo a minha palestra com uma grande mensagem com que eu tive contato no Vaticano, quando eu trabalhei na Itália por 12 anos, a convite do grande cientista Abdo Salam, eu passei 12 anos indo para a Itália e trabalhando com ele na área de biologia, de física médica, e aí eu entrei em contato, por razões culturais, com a equipe de físicos e químicos do Vaticano. e lá estava havendo um grande restauro de várias obras famosas que vêm do Renascimento, 1500, mais ou menos. Uma delas, pelas quais eu me apaixonei, foi a Escola de Atenas, de Rafael. Eu sempre começo a minha palestra com a Escola de Atenas, que é um mural, ela não é uma pintura, ela é pintada num muro, então ela se chama mural, e esse mural dura muito mais, porque você usa os pigmentos, as tintas, dentro da massa da parede, da agamassa, então ela penetra e fica protegida. Então, essa obra é monumental. Escola de Atenas, de Rafael, que eu considero como uma mensagem do século XXI, do século XVI para o século XXI. Então, nessa segunda slide, nós temos duas figuras emblemáticas que compõem a Escola de Atenas, com Platão com o dedo elevado para cima, representando as ideias abstratas. e, do outro lado, do Janus Bifronte, o futuro é representado por Aristóteles com a mão espalmada para baixo, para o mundo material. Esse Janus é uma figura mitológica que é somente da mitologia romana. ele não existia na mitologia grega. É Bifronte. Ele significa que você está olhando o passado pela figura do homem e que você está prevendo o futuro pelo que te ensina o passado, com a figura que olha para o futuro que seria emblematicamente uma mulher. Então, essa interpretação é muito interessante porque ela mostra que você não pode planejar o futuro só é tendo teoria sem ter uma visão adequada para poder planejar o futuro. É muito importante no cenário do século XXI que se possa utilizar o que se chama de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é a ideia de que se você poderia substituir os 80 bilhões de neurônios do homo sapiens que somos nós num robô, num computador. Essa é a pergunta fundamental da própria filosofia do século XXI. tem duas grandes visões desse problema. Será que nós vamos ter um computador que vai ser mais capaz de dominar, interpretar e usar conhecimento que é a estrutura da chamada cognição do que o próprio ser humano? humano. Então, eu vejo a minha opinião pessoal é que nós vamos construir computadores e colocá-los dentro de robôs que vão ser mais potentes do que a própria cognição humana. E por que isso? Por que que eu penso assim? Porque o ser humano demora muito para aprender as coisas. Por exemplo, para formar um médico cardiologista, você não pode ter menos que uns 10 anos de prática. Agora, além de tudo, esse homo sapiens que é o ser humano, ele aprende medicina, aprende física, aprende matemática, mas não aprende todas elas para ser um ser transdisciplinar. Isso é muito ruim, porque para interpretar a natureza, para fazer da vida humana alguma coisa produtiva, nós temos que trabalhar com várias disciplinaridades. na próxima slide, nós vemos uma ideia simplificada de como a inteligência artificial pode tentar reproduzir o comportamento humano. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso requeriria muito tempo, mas faz parte do meu cenário. Inteligência artificial é um instrumento do qual vocês têm que se apoiar para poder chegar a realmente utilizar os conhecimentos. na próxima slide, nós vemos as duas grandes componentes da inteligência artificial. Uma é aprendizagem por máquina, ou a máquina aprendendo de um grande banco de dados. E você tem então o mapeamento de todas as coisas explícitas que obtêm suas interações com a natureza. Aí aparece uma outra limitação do ser humano. Por exemplo, o ser humano pode ter audição, visão, olfato, mas ele pode ter isso em vários níveis. Eu, por exemplo, envelheci e perdi a minha capacidade de audição. Num robô, você provavelmente pode não apenas recuperar isso, mas você pode até aumentar conforme a tecnologia vai progredindo na realidade. Um exemplo espetacular do uso de inteligência artificial mais recente está ligado à descoberta de fármacos para vários tipos de doenças através de técnicas personalizadas de baixo custo e ultra rápida e que é reportada por esse médico o Diamond que é da Universidade Singularity no Vale do Silício. No próximo slide nós vemos como é que a inteligência artificial conseguiu fazer drogas, fármacos muito mais rapidamente e mais personalizado, adaptado ao doente porque uma pessoa que toma um remédio o organismo dela recebe o remédio de uma maneira diferente. Então se você puder simular essa diferença entre as pessoas você vai aumentar muito mais rapidamente a descoberta de remédios personalizados. No próximo slide nós vemos uma outra aplicação que é você fazer um tipo de inteligência artificial operativa em que você põe duas estruturas de inteligência artificial jogando uma contra a outra. Então esse é o método GANS que é Generative Adversarial Networks. Isso é você colocar algoritmos indagando do outro e chegando a haver uma aprendizagem mútua. Isso é outra estrutura de formar equipes com dois grupos de computadores levando a uma elevação muito grande do que você pode obter, do que você pode ganhar com os sistemas inteligentes. No outro dado nós temos então um exemplo em que o uso da GANS com o desenvolvimento de drogas usando aprendizagem de máquina. Agora vejam só, tudo isso depende de você ter muitos dados. Então isso leva ao conceito de Big Data, de grandes bancos de dados. Só foi possível isso no século passado com a invenção do computador digital. Senão você tinha que botar num livro, numa biblioteca, numa enciclopédia. Hoje isso está no seu celular. Então hoje a partir do século XX passado com a invenção da eletrônica que levou ao computador digital nós demos um salto para grandes bancos de dados. Eu estou inclusive trabalhando nisso aqui em São Carlos com o professor Glauces Oliva que é especialista na área de fabricação e modificação de drogas que na maioria são proteínas. Eu não posso entrar em detalhe aqui dessa parte de drogas mas vocês vão achar tudo isso no Google e podem até encontrar o que o professor Glauces Oliva do Instituto de Física da USP em São Carlos está fazendo de grande inovação. e eu propus ao Glauces que nós comecemos a trabalhar junto numa técnica que eu desenvolvi que permite a você medir monitorar a pressão arterial eu não posso também entrar em detalhes mas eu digo a vocês o seguinte a pressão arterial é uma doença degenerativa do ser humano que atinge 2 bilhões 150 milhões de pessoas no nosso século essa população enorme é da ordem de grandeza de toda a população católica do mundo atual que estão sob o Papa Francisco então você tem 2 bilhões de pessoas sofrendo de hipertensão arterial o outro exemplo interessante é a própria pandemia que nós estamos sofrendo em que você tem que desenvolver drogas rapidamente para fazer vacina parece que nós vamos ter vacina até o fim do ano e aqui no Brasil nós fizemos uma associação entre os chineses e os ingleses com a Universidade de Oxford que estão ensinando transferindo tecnologia para o Instituto Butantan em São Paulo para fazer 100 milhões de dólares dessa vacina para nós sairmos da terrível pandemia que nos ataca presentemente na outra slide nós vemos que toda essa estrutura depende do seu entendimento do que seja um sistema complexo esse sistema complexo não é um sistema complicado é um sistema que tem muitas variáveis ele é complicado também mas ele depende da interação entre essas variáveis que complicam o sistema isso é chamada teoria da complexidade a complexidade ela pode vir da interação entre esses parâmetros da complicação como pode vir de outras razões como por exemplo se você tem o o genoma humana ele foi considerado como o grande objetivo da humanidade descobrir o genoma para você poder entender a saúde humana e as doenças humanas mas quando se fez o genoma humano chegou a conclusão que eram 20 mil genes mas 20 mil genes segundo a gente sabe é muito menos do que tem um rato um camundongo um bicho muito mais simples que o ser humano só que encontraram no genoma não apenas esses 20 mil genes mas encontraram dezenas de milhares de outros genes que eles não sabiam para o que servia e chamaram isso de lixo genético mas não era de lixo genético há 10 anos atrás o genoma deixou de ser mais importante o que foi importante foi esse lixo que não era lixo com o qual você liga e desliga os 20 mil genes se você contar matematicamente a probabilidade de combinar os 20 mil genes 2 a 2 3 a 3 4 a 4 dá um número maior do que todo o número de átomos do universo então o que você tem hoje não é mais a importância do genoma é a importância do conectoma isso mostra a vocês que foi através da inteligência artificial que permitiu a análise do genoma e que nos leva hoje a uma coisa muito mais fundamental que é a análise do conectoma e mais ainda você agora pode pegar o genoma e programar o genoma fazendo edição genética isso também foi feito com o apoio da inteligência artificial é um método que eu não posso entrar em detalhes aqui mas que é chamado CRISP-PR é um método de você fazer edição genética que vocês podem procurar no Google para ver como que isso foi feito nos últimos 10 anos é super recente o que se pode fazer em materiais com a edição genética pode ser feito com edição não apenas de genes mas pode ser feita com as drogas com materiais metálicos polímeros etc na outra slide eu discuto um outro problema fundamental para a humanidade que é o problema da energia o que sustenta a vida humana e toda a sociedade é o consumo de energia sem energia você não teria a própria vida como é que a vida surgiu na terra surgiu com o uso da energia da luz do sol a chamada fotossíntese então um dos problemas centrais é você descobrir materiais que sirvam para a produção de energia e você aí o que que faz você vai atrás do que a natureza fez criando energia a partir da energia solar só para vocês terem uma ideia a energia solar com a luz do sol você produz energia elétrica como numa fotossela como você usa no seu celular em que você numa planta também é energia solar fazendo a fotossíntese só para vocês terem uma ideia duas horas de energia solar equivalem a um ano inteiro de toda a energia que é usada pela humanidade inteira isso tem limite a busca desses materiais tem alguns materiais que são muito eficientes para transformar a energia óptica a energia da luz dos fótons da luz em energia elétrica e esse gráfico do chocolate coisa mostra os limites andar atrás desses materiais pode enriquecer qualquer um de vocês se vocês conseguirem melhorar 0 ou 1% em qualquer fotossela vocês vão ficar podres de rico na outra slide eu toco num problema importantíssimo que é a água a água é essencial para a vida humana e para todas as indústrias então eu tenho uma proposta de que nós em São Carlos sejamos pioneiros em estudo da água através do que eu chamo o estudo das nuvens e da água nas nuvens se você tiver as nuvens que vem da mata amazônica se elas choverem na terra elas são capazes de inundar todo o solo brasileiro com mais de 3 metros de altura de inundação por isso que quando uma cidade como São Paulo você tem uma inundação muito simples simplesmente por uma chuvinha de 2, 3 dias você já imaginar o que é chover a Amazônia inteira isso daí mostra a importância da água para a energia para a vida humana para a nutrição então o estudo da água eu proponho que seja um cenário em que vocês pensem o Brasil é uma das maiores fontes de água mundial não apenas por causa da chuva que nós temos que vem da evaporação dos mares mas porque no subsolo brasileiro você tem bilhões trilhões de depósitos que são os aquíferos como o aquífero Guarani que vem desde o nordeste brasileiro até o Rio Grande do Sul esse aquífero vale mais do que qualquer fonte de petróleo e nós precisamos proteger isso então eu mostro pela simples análise até do capitalismo selvagem que nós vivemos da importância de você ter grupos de estudo da água da chuva por exemplo o agronegócio ele usa 70% de toda a água que nós usamos no Brasil 70% de toda a água vai para irrigação para produzir comida e nós precisamos de entender e dominar isso inclusive por causa do clima porque como você está usando energia que produz muitos muita elevação de temperatura você está destruindo a natureza no processo de degradação climática então estudar água e outros materiais é estudar o grande problema atual da humanidade no século 21 então eu desejo a vocês muitas felicidades porque vocês já estão no primeiro curso que foi criado em toda América Latina de engenharia e ciência de materiais e em São Carlos onde além de materiais de vários tipos aqui na federal na engenharia você tem você tem a parte biológica dos fármacos como na USP com o laboratório do professor Glaucio você tem na engenharia estudando metais e outros tipos de materiais por exemplo para construção civil outro material espetacular recém-criado foi o grafeno que vem do carbono o Brasil também tem sido um país muito rico em carbono inclusive estamos podendo produzir o grafeno procurem no Google o grafeno o Brasil já tem vários grupos estudando o grafeno que pode ser um material mais forte do que o aço e substituir o aço na construção civil e olha nós estamos vivendo um sonho de materiais e eu não quero falar em outros materiais que são os materiais que tem que ser usado para viagens espaciais no espaço ou materiais que ainda não existem e que eu procurei delinear nessa palestra da semana de engenharia de materiais e agradeço muito a própria UFSCar ao Braulio e a toda a comissão de alunos que me deu a honra de ser convidado para essa palestra e aí está o meu meio sergomascarenhas28 arroba gmail.com em que eu estou às ordens para discutir com vocês a distância e muito obrigado um grande abraço agora gente depois de assistirmos essa ilustre palestra eu convido o professor mascarenhas ao vivo para poder responder as dúvidas de vocês que nós vamos estar colocando aqui nos nossos slides então por favor senhor mascarenhas o senhor pode ficar à vontade iremos colocar aqui as perguntas para o senhor poder lê-las e respondê-las a primeira pergunta foi feita pelo Guilherme Castro Della Corte e ele perguntou professor mascarenhas como o senhor vê a evolução das ciências e engenharias no Brasil em uma época tão obscura e anticientífica posso falar agora sim ô ô Nanda eu posso responder diretamente ao Guilherme sim pode ele está me ouvindo está te ouvindo pode responder pode falar Guilherme eu estou preocupadíssimo com esse atraso que está acontecendo no Brasil com o governo atual que não acredita na ciência que chega a dizer que essa grande pandemia que está atingindo bilhões de pessoas é uma gripezinha enquanto isso vão morrendo pessoas o Brasil já está em segundo lugar no número de mortes realmente é muita incompetência e o caminho que nós temos que seguir é ao contrário o caminho da competência científica eu estou revoltado com essa situação e acho que essa situação é realmente criminosa pois não Guilherme então essa é a minha posição concordo com você a segunda pergunta foi feita pelo Augusto e ele disse boa noite o senhor poderia nos contar um pouco sobre seus ideais e como foi o início da engenharia de materiais no Brasil perdão a pergunta do Augusto professor o início da engenharia de materiais no Brasil foi 50 anos atrás quando eu tinha voltado dos Estados Unidos onde eu estava no em Boston junto do grupo do MIT que é realmente um dos núcleos mais fortes mundiais e também tinha participado de atividades na Itália com o professor Abdu Salam que era um paquistanês que ganhou o prêmio Nobel e que ouviu a minha ideia de criar de criar para os países em desenvolvimento na Itália um grande centro de treinamento então eu passei 12 anos na Itália a convite desse prêmio Nobel o Abdu Salam cuja ideia básica é sem ciência não há desenvolvimento econômico e não apenas desenvolvimento econômico mas não há desenvolvimento cultural da filosofia das artes então esses 12 anos na Itália me ensinaram muito e quando eu vim para o Brasil e propus a criação da engenharia de materiais eu propus também aqui na UFSCar a criação de outros cursos igualmente importantes como na parte de informática e na parte de meio ambiente foram 50 anos de trabalho que se comemoraram esse ano e eu tenho muito orgulho de ter contribuído junto com uma equipe muito especial porque professor só é bom se tiver alunos melhores do que ele e eu tive alunos maravilhosos não apenas da federal mas da USP e depois da Embrapa a instrumentação que eu ajudei a criar e que depois produziu muitas inovações das quais nós nos orgulhamos então eu penso que o caminho do desenvolvimento é o caminho da ciência da cultura não apenas um tecnólogo que pode trabalhar em coisas mais violentas para a guerra mas que trabalhe para a saúde que trabalhe para diminuir essa tremenda diferença de recursos que você tem no Brasil em que você tem uma concentração muito grande do recurso econômico na mão de menos de 1% da população essa é a minha visão do que do caminho que nós deveríamos seguir espero que vocês que são jovens possam lutar por esse caminho não só para o Brasil mas para a América Latina para o mundo para a África onde nós temos também tanto sofrimento tanta diferença de recursos essa é a visão não apenas científica e tecnológica mas a visão humanística e social que a ciência e o conhecimento a meu ver devem seguir muito obrigado então a próxima pergunta foi feita pelo Fábio e ele disse boa noite professor mascarenhas como o senhor vê o papel da inteligência artificial na seleção e no aprimoramento dos materiais de engenharia perdão podia repetir a pergunta boa noite professor mascarenhas como o senhor vê o papel da inteligência artificial na seleção e no aprimoramento dos materiais de engenharia eu acho que o caminho que nós temos que seguir em geral é o caminho de entender que qualquer política tem que levar em conta a complexidade da sociedade essa complexidade é tão grande não é que o sistema seja complicado o sistema biológico uma cidade um país ele é complexo quer dizer ele tem tantas variáveis e essas variáveis interagem entre si e interagem não linearmente dois mais dois não é quatro pode ser menos 222 pode ser 280 mil porque as interações são não lineares esse é um atraso que o Brasil tem no estudo da matemática da física da estatística da epidemiologia nós temos que usar cada vez mais sistemas complexos e esses sistemas complexos estão muito afastados da cultura do ensino superior brasileiro nós estamos no mínimo 15 anos atrasados no mínimo então eu tenho lutado inclusive aí na ofscar foi criado um programa muito forte de sistemas complexos isso muda tudo a ofscar vai ser pioneira no uso de sistemas complexos eu tive muita sorte de ter um aluno meu na escola de engenharia da USP o professor Piqueira que acabou sendo diretor da Poli da Politécnica de São Paulo e lá ele introduziu há dois anos atrás essa ideia de engenharia de sistemas complexos a coisa fundamental no aprimoramento não só dos materiais da engenharia mas da medicina da biologia da própria matemática na estatística é você ter mais transdisciplinaridade e o uso de sistemas complexos aí na ofscar tem um grupo fortíssimo que criou com o professor Paulo Camargo da física e outros a ideia de você introduzir sistemas complexos na maioria dos cursos da universidade isso vai ser tão importante como a engenharia de materiais foi há 50 anos atrás essa eu acho que responde também ao Fábio Leme pois não se você quiser passar outra pergunta a próxima pergunta foi feita pelo Pedro Henrique e ele perguntou quais as perspectivas para engenharia de materiais com a neuroengenharia e como adentrar nessa área olha essa é uma pergunta fundamental Pedro Henrique porque eu estou inclusive trabalhando nessa área quando eu tive uma doença há uns 10 anos atrás chamada hidrocefalia eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça para botar um chunte uma espécie de válvula de pressão para diminuir a pressão intracraniana da minha doença e eu não me conformei e criei uma técnica para você medir a pressão dentro do cérebro sem furar o cérebro e isso é uma coisa que os engenheiros civis usam há muito tempo para medir a deformação de estruturas como uma viga com uma coluna então eu simplesmente apliquei a minha experiência de professor de engenharia e criei um sistema tirei patente disso fui muito apoiado pela fundação de ampara pesquisa do estado de São Paulo que me deu recurso também pela organização pan-americana de saúde e consegui criar uma empresa chamada Brain Care graças a alunos meus que saíram de São Carlos e ficaram capitalizados porque criaram empresas de consultoria essa é outra coisa do Brasil não adianta ficar fazendo apenas pesquisa dentro da universidade a pesquisa tem que sair para a sociedade ser útil na sociedade então eu tive essa sorte e tive mais tive a sorte de que apareceram capitalistas brasileiros que resolveram financiar minha ideia eu fui para o Vale do Silício há dois anos atrás na Califórnia na Universidade de Stanford e consegui validar o meu método nos Estados Unidos agora nós estamos abrindo uma empresa lá nos Estados Unidos também então eu estou muito feliz que eu consegui não apenas fazer pesquisa básica mas fazer pesquisa aplicada e agora eu estou conseguindo extrair dessa técnica que eu desenvolvi pressão arterial também a pressão arterial a hipertensão atinge dois bilhões de pessoas no mundo você já pensou dois bilhões de pessoas tomando remédio de manhã à noite eu estou trabalhando nisso com a federal também com grupos da Universidade Federal que estão me ajudando na USP com o professor Glauces para nós acompanharmos fármacos que possam amenizar todas as comorbidades que ocorrem junto com a pressão com a hipertensão arterial tem muita coisa para fazer em materiais em todas as áreas e só que tem que ser transdisciplinar não pode ser só física matemática engenharia civil engenharia elétrica você tem que misturar esses conhecimentos que é aí que nasce a emergência da complexidade eu não posso entrar nesse assunto em mais detalhes mas eu acho que é fundamental para vocês pensarem entrarem no Google num grande instituto da complexidade no estado de novo México que foi criado por um prêmio Nobel de física o Guelman Murray Guelman que depois viu que o negócio dele não era inventar o quark a partícula fundamental pela qual ele ganhou o prêmio Nobel mas era trabalhar em sistemas complexos não é complicado é complexo então olha tem muita coisa para vocês jovens principalmente as mulheres que tem sido pelo machismo brasileiro excluídas da ciência da riqueza do empreendedorismo eu fico muito contente que as mulheres brasileiras começam a ganhar a posição adequada porque olha pessoal as mulheres brasileiras são mais da metade da população são 52% não pode ser só doméstica ela tem que ser cientista assistente social tem que ser poetiza ela precisa realmente ganhar mesmo porque elas são a maioria da sociedade e o resto dos homens são todos filhos delas elas são mais da metade e o resto são filhos dela e nós somos machistas não é possível você ter uma sociedade progredindo sem a jovem brasileira entrarem nesse progresso bem bem olha o meu meio está à disposição de vocês sérgio mascarenhas 28 arroba gmail ponto com professor a Fernanda está perguntando que o caminho para a engenharia no futuro é uma interdisciplinaridade cada vez maior exatamente Fernanda isso é um erro da universidade por departamento eu só conheço eu trabalhei bastante no Japão fui pra lá quatro vezes fazer pesquisa e lá eu encontrei uma universidade que é por projetos interdisciplinares e eu copiar esse modelo de universidade interdisciplinar não por departamento mas uma universidade que trabalha por projetos e o projeto tem que começar e acabar não pode virar departamento também não eu acho que nós precisamos de um banho de modernidade na visão da ciência e na visão da universidade alô oi já colocamos Inácio Araújo qual a perspectiva do senhor para engenharia de materiais nos próximos cinco anos em relação à tecnologia atual bom vai haver Inácio duas grandes mudanças impactantes que vão criar quebrar os paradigmas não digo nos próximos cinco anos talvez um pouco mais essas duas coisas são computação quântica e que você vai realmente utilizar as ideias da mecânica quântica para fazer memórias dos computadores e a velocidade de cálculo vai aumentar violentamente e a segunda segundo grande impacto que você vai ter nos materiais é que nós estamos trabalhando também na humanidade nesses últimos anos na área de fusão nuclear a fusão nuclear vai trazer o sol para a terra o Brasil já está trabalhando em fusão nuclear em contato com um grande projeto na França apoiado pelos japoneses chamado ITER tem até um brasileiro lá maravilhoso o professor Balvão que é da física de São Paulo que é um especialista também em Campinas nós temos um grande projeto do acelerador linear onde você pode também usar para a criação dessa ideia de trazer um sol para a terra então se você tiver fusão nuclear e não fissão nuclear você vai ter uma fonte de energia praticamente gratuita você já pensou se você tiver energia grátis e computação quântica nossa olha é uma pena que eu esteja com 92 anos que talvez não dê para eu ver essas duas revoluções mas vocês que estão aí agora jovens na universidade não esqueçam de procurar essas grandes oportunidades que a vida nos dá através da ciência da tecnologia e também da cultura que a inovação depende da criatividade que você vê na música brasileira no futebol brasileiro não é só ciência nós temos Pelé cadê o Pelé da ciência né nós temos Chico Boarque cadê o Vinícius de Moraes da ciência precisamos valorizar isso e não chamar de energúmenos como o nosso presidente atual chamou Paulo Freire um dos maiores educadores que o mundo não é o Brasil não o mundo já deu então infelizmente nós precisamos de melhorar a política brasileira e levar cientistas a representarem a ciência a tecnologia a educação no Congresso Nacional isso está sendo feito pela Academia Brasileira de Ciência e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência eu me orgulho de ser membro dessas duas instituições e acho que é fundamental que a gente entre em política de Estado duradouras e não política de governo de quatro anos que acaba o outro governo que vem destrói o que foi feito e começa de novo a ideia de política de Estado é fundamental é a própria ideia da sistemática da ciência bem eu não quero me entusiasmar demais de ficar falando mas a pergunta do Inácio foi muito apropriada aliás as outras anteriores também tem alguma pergunta mais ou quer parar por aqui tem mais algumas já estamos colocando qual é a próxima Oi nós estamos ligados ainda sim já estamos colocando a pergunta aqui ah finalmente aqui pergunta feita por Sofia os materiais semicondutores de que forma o senhor enxerga ah na área de polímeros condutores olha essa pergunta é muito importante aí em São Carlos no Instituto de Física da USP o professor Roberto Faria junto com o professor Guilherme Léo Ferreira que infelizmente faleceu existe exatamente um grupo de polímeros condutores que vocês podem visitar conhecer eu tive a sorte de ter trabalhado nesse grupo com um alemão chamado professor Bernardo Gross que foi um dos criadores da física no Brasil no Rio de Janeiro e eu fui aluno dele então você vê que muito importante em ciência é a equipe não adianta querer fazer ciência sozinha então a sua pergunta Sofia ela pode ser inclusive respondida na prática você visitando o laboratório de polímeros condutores do professor Faria que eu acho que agora tem inclusive o nome do professor Bernardo Gross é vocês vivem em São Carlos numa cidade que tem muitos grupos há uma cidade que tem um secretário de ciência e tecnologia que é o professor Tundizi que veio para São Carlos aliás eu tive a honra de trazê-lo para São Carlos que trabalha em meio ambiente depois conseguimos trazer gente de computação de educação então eu acho que São Carlos hoje é um dos centros mais transdisciplinares do Brasil e que vocês podem aproveitar essa riqueza através de todos esses contactos fáceis então a sua pergunta Sofia é muito importante e o grafeno é uma resposta também o grafeno substitui muitos semicondutores não só os polímeros condutores que são feitos com moléculas orgânicas mas também o próprio grafeno o grafeno tem um grupo muito forte inclusive com alguns alunos saídos de São Carlos como o professor Toró do Mackenzie em São Paulo que tem um laboratório de grafenos ele é formado em São Carlos ele é uma realmente uma pessoa notável imagina que ele conseguiu financiamento pro projeto grafeno do Mackenzie em São Paulo cem milhões de reais ele conseguiu saído de São Carlos aliás além de tudo ele é um grande cantor de ópera um baixo cantante professor Toró guardem esse nome olha eu estou às ordens para qualquer pergunta que quiserem fazer através da Fernanda através da reitoria e através do meu mail a Fernanda tem também o meu whatsapp o meu celular eu estou à disposição para discutir com vocês bom professor acho que a gente já pode encerrar por aqui então eu gostaria imensamente de agradecer o senhor não só em nome da organização mas em nome de todos os participantes sua palestra foi maravilhosa e nós somos extremamente agradecidos por todos os seus esforços temos o senhor como uma grande inspiração em nossas vidas foi uma grande honra tê-lo conosco hoje e esperamos que o senhor nos inspire por muitos e muitos mais anos desejo uma boa uma boa noite ao senhor e também a todos vocês que nos acompanharam hoje muito obrigado Fernanda olha eu fico muito feliz em estar falando aos jovens alunos porque pela física pela termodinâmica o tempo é irreversível então eu tenho meu tempo de validade limitado só que eu posso passar o bastão para os mais jovens como eu fiz durante a minha vida de professor então qual é o truque do tempo finito irreversível é você passar o bastão para os jovens e surfar na mocidade deles então eu tenho uma grande satisfação em estar falando na semana que vocês organizaram para os jovens e boa noite muito obrigado muitas felicidades para todos boa noite professor nós agradecemos demais para os jovens